E aí, galera, beleza? Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa! Tá louco! Tá muito louco! Hoje, aqui, invadindo o canal do Mike. Pra quem não me conhece, eu sou a Letícia Leveno, né? Que? Que merda! Tô sempre fazendo participações aqui no canal dele. E eu, sempre acostumada a o quê? Ser trollada nesse canal, porque eu já tô de saco cheio disso. Eu não aguento mais. Ele me chamou aqui hoje pra gente gravar um videozinho ali na piscina com o Jack. E ele deu uma saídinha pra ir lá na padaria, comprar umas coisinhas pra ele comer. Porque ele é fit, né? Come três em três horas pra manter aquele corpinho, né? Sarado! E ele deixou a câmera aqui jogadinha. Deu aquela brecha pra quem? Logo pra mim! Logo pra mim! Ah, não! E o que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar a câmera pra gravar, deixar escondidinha. E na hora que ele chegar, eu vou dar aquela enroladinha com ele, conversar e tudo mais. E eu vou dar aquele troco bem dado pra ele. Eu não sei se vocês lembram, mas logo quando ele mudou pra cá, ele me chamou aqui e fez uma trollagem comigo, pedindo pra ficar com ele. Ah, não, gente. Não, não, não. Basta também quando ele me trollou lá com a moto, fingindo que foi um assalto. Não, gente. Olha, nesse canal aqui é... Ó, eu passo cada uma aqui só por Deus. É verdade. Então, dessa vez, vai ser ele. Aleluia! E dessa vez, quando ele chegar, eu vou chegar bem de mansinho e vou pedir pra gente ficar. E vamos ver qual que vai ser a reação dele. Vamos ver como que ele vai ficar, se ele vai aceitar, se ele não vai aceitar. Tomara que ele caia, porque o Mike, ele é muito esperto, gente. Muito esperto mesmo. Quer dizer, às vezes não. Já eu, né, sou bobinho. Caio em todos, né? Nunca vi igual. É verdade. E lembrando, galera, vocês que curtam essas trollagens que tem aqui no canal e que querem que eu trole mais o Mike, já se inscreva no canal e dá aquele like, hein? Conto com vocês. E vai no primeiro link da descrição, que vai estar lá as camisetas 021 super topper, entendeu? Então, ó. Segue. Cadê o... Cadê o louco da cabeça? O louco da cabeça saiu e hoje a gente vai trollar ele. A gente vai trollar. Laca do meu tênis. Laca, vem cá, meu cozinho. Ai, meu Deus do céu, que coisa... Ai, meu amor de... Bom, galera, o Mike já me mandou uma mensagem, a gente já estava vindo. Então, eu já vou me preparar aqui, né, pra fazer aquela trollagem épica, que eu sei que vocês vão amar. Vou deixar a câmera lá na cozinha, já escondidinha, preparada, pra quando ele entrar na cozinha, eu já entrar em ação. Vamos ver o que que vai rolar. Vamos achar um lugar bem escondidinho. Aqui mesmo, vai ser aqui que vai ficar. Agora é só aguardar o Mike chegar. E Mike, desculpa, viu? Mas você tá merecendo essa. Pode ficar brava, que eu não tô nem aí. Porque o tanto que você já me trollou. Topper. Duas horas depois... Mike chegou, Mike chegou. Bora, 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 bora. Ingranação, meu amor. Tá perdendo o carro? Mike, tá perdendo o carro? Meu Deus do céu. Que calor que tá. Nossa, lança a porta. Tá muito quente lá fora. Você comprou o mercado inteiro também, né? Eu comprei só uma coca, você acredita? Tá louco. Demorou muito, velho. Vamos lá. Vamos fazer o vídeo da piscina logo. Vamos. Vamos, Jack. Você quer nadar hoje, filho? Que horas faz pena? Hoje eu vou te ensinar a nadar, meu cachorro lindo. Vai aprender a nadar. Cipa, vai. Esse cachorro bonito da porta, o ursinho. Vou beber um óleo. Você coloca pra mim e pra você, pro Jack. Ei. Oi. Quando você saiu, eu tava pensando... O que você tá pensando? O que você tá pensando, Clarice? O que você tá falando de ideia? Ah, fala ali. Tô até com o meu irmão de falar, você sabe que eu tô sem... Eu não sei o que você vai falar, ou você... Não sei o que você tá com o meu irmão de falar. Eu tô eufônica. Ahn? Eufônica. Ahn. Fala, Letícia. Vamos lá, porque eu tenho que gravar. Não, não começa a apressar, não. Então... Ai, não sei como eu não cheguei a você falar isso. Mas, nesses últimos dias, a gente se aproximou. Quer dizer, na verdade, cada vez que passa, a gente tá se aproximando mais e mais. Tá perto, né? Não, é verdade. Tá certo. Vergonha. Mas, eu tô sentindo algo a mais com você, assim, sabe? Parece que o sentimento tá mais forte. Tipo? Tipo assim, não é um sentimento que eu vejo mais como amiga, entendeu? Acho que tô sentindo algo mais além do que isso. Da amizade? É. Como assim, gente? Ah, eu não sei, Mari. Tipo, eu tô perto de você, às vezes, eu quero, tipo, fazer carinho. Mas você já faz carinho, às vezes? Ah, mas de amizade, né? Pesca. Antes, agora já é diferente. Ahn? Tipo, é que você não percebe, né? Porque a gente é muito amigo. Aí, eu queria ver com você. Às vezes, eu fico confusa, sabe? Não sei se é... Esse sentimento é amizade só ou... Se poderia enrolar algo a mais. Eu queria ver com você, se você se sente algo diferente também ou não. Não. Ah, não sei. Porque, claro, você vive... Ah, eu... Sei lá. Você vive... É que faz tempo que eu te conheço, né? Não, sim. Isso sim. Mas, meu, você vive fazendo essas celulagens, tipo, ai, é... Pedindo pra ficar comigo e tudo mais. Vem me dizer que você nunca teve essa vontade de ficar comigo realmente. Ah, não sei. Talvez quando eu não te conhecia. Mas depois a gente... Sei lá, tem contato, né? É por quê? O que você tá querendo? Não. Eu tô te entendendo, Matisse. Você não tá sendo direta. Não, eu tô sendo direta. Olha aí, você quer se inscrever na minha testa? Eu queria ficar com você. Eu queria ficar com você, sei lá, tentável, alguma coisa. Você quer ficar comigo? Eu tô muito bom. Ficar. Beijo, beijo, boca, boca. Ficar, entendeu? Mas... Você quer te beijar? Não, não é que eu quero te beijar. Eu quero tentar ter algo com você, entendeu? Mas isso não depende só de mim. Depende dos dois, né? E depois você tá comendo um camarão na casa do outro. Então, exatamente. E se, e se... A gente tem que tentar pra ver, né? Se a gente só falar... Falar é fácil. A gente tem que tentar pra ver se rola ou não rola. E eu acho que estragar a amizade depois não vai estragar. Porque, querendo ou não, a gente é muito amigo. Será? Sei. Eu tenho curiosidade, assim, pra saber. Entendeu? Porque, às vezes, a gente só fica, tipo, fala, fala, faz vídeo e tudo mais. E eu sinto que você, no cundinho, sempre tem vontade. Sei lá, sei lá. Tipo, depois alguém se apega, dá ruim, sabe? É. Mas se você tiver... Não. Ah, posso tentar uma hora. Não, eu tô afim. Eu sei que você também tá. Não me ensina muito difícil, não. Ah, sei lá, né? Três horas da tarde, tô solteira. Fala que você beija a minha boca no chão. Não, você vai agarrar mais. Ai, cachorro, para. Para de dar atenção. Olha pra mim. Olha, vai. Por um beijo na boca, Letícia. Seja menos, Letícia. Menos, produção. Até o Jack faz aprovacia e você fala que vai, digamos, ele morreu. Tá acostumado a desinteressar, né? Ele morreu. É que tá acostumado a desinteressar. Para, presta atenção, se eu falo, para de vingar com o Jack. Você fica, quando você tá com vergonhinha, você fica dando atenção pro Jack no braço de sangue. Olha pra mim. Olha pra mim. Ah, fala, irmão, a gente. Fala. Aqui. Ai, o Jack tá com ciúmes. Ele é milhão pra mim, você sabe, né? Então, o que você acha? Mas se você quiser, vem cá e toma. Não. Não? Não, os câmeras estão tudo mais simples. Tá, mas enfim. Mas às vezes, né? E, Jack? Eu tô dizendo. Eu já te falei, se você quiser, só vem cá, Letícia. Ah, se você quiser, mas não é assim. Cuidado, é preciso se arrepender. Por que se arrepender? Eu não me arrependo, sou uma menina de arrependimento. Então tá, né? Ai, Jack! Eu sei que eu sou gostosa, minha velha. Mordei o Chico. Sério. Então vamos. Vai ficar nessa agora, quem vem aqui e vem cá. Quem quer? Quem quer, vai. Eu já tive a coragem de falar na tua cara, coisa que eu sei que você sente vontade de não ter cara. Quem quer dar um jeito, quem não quer, não é desculpa. Vem cá, então, é. Não, é verdade. Quem quer, quer. Então você quer. Não é só eu. Ah, eu quero. Se você quer, quando me demorou, deixa rolar, então, é. Vem cá. Deixa rolar, deixa acontecer. É. Você acha que depois, futuramente, não vai estragar? Não sei. Se você sofrer, não é problema meu. Eu sofrer? Meu coração é de pedra, meu bem. Você sabe disso. Se eu também é. Não tem nada a ver com isso, hein? Se eu sofrer, não tem nada a ver com isso, hein? Aí, pra pegar os níveis diferentes, conhecer melhor, tá pedindo casamento, casante. Não, mas é verdade. Tem que deixar rolar. Sério? Vem cá, então. Vem cá. Eu fui com vergonha. Por que você cai com aí? Não, não sei. Eu tô com vergonha. Você tá com vergonha o quê? Você chega, me enquadra, pede pra ficar comigo e agora fala que tá com vergonha. Ah, que vergonha, velho. E o quê? Então, vem cá, então, olha. Eu ia... Eu ia... Ué, a notícia? Ai, eu tô vendo. Sério? O quê? Você acreditou? Tu é? Desculpa, meu amor. Caiu na trilagem. Não, agora eu também quero. O que você quer? Caiu na trilagem. É, você viu? Você tá falando? Fica a câmera. Ali, ó. Ali. Aqui? Nossa, mano. Eu desconfiei mesmo que tinha alguma coisa errada. Ah, eu tô na boca, mãe. Eu desconfiei que tinha alguma coisa errada. Não, eu desconfiei. Não, eu desconfiei. Não, eu desconfiei. Falei, ó. Tipo, do nada ela vai chegar e não vai pedir pra ficar comigo. Ué? Bora com você, que achei que esse tem mais de amizade, né? Não sei o que é amigo. Não, sim. Você fala pra mim, beleza, então, é tipo, tô, sei lá. Não, sim. Eu achei que você desconfiava por causa disso. Que tipo, logo eu, do nada, chegar falando. Mas, ué, esse realmente eu vou pegar essa coisa. Mas você roubou. E você caiu? Você caiu. Você não achou que você caiu aqui? Não, pode parar. Vou passar o vídeo, para com graça. Ele ligou de novo. Para com graça. Para com graça. Vou postar, vou mandar pro seu editor e já era. Caiu, filho. Não é nada. Aceitou. Vamos, Jack. Você aceitou ficar comigo, mãe. Então você tá querendo zoar, né? Eu sei que você sente muita vontade de me dar um beijinho. Eu sabia que era caô já. Sabia nada. Você aceitou, você queria dar um beijinho. Ele queria me beijar, gente. Queria sentir os costos, os meus lábios. Caiu, não caiu? Eu não. Já desconfiava que você tava de armada. Assume que caiu. Já desconfiai que você tava de armada, Tizi. Para, mãe, que eu não desconfiava nada. Você acha que você me engana? E cá, Jack, vamos pra lá. Você mistura com essa jantara, Jack. Ele nunca imaginava que eu ia pegar a câmera dele e ia fazer uma trollagem dessa com ele. Porque ele acha que só ele pode trollar os outros. Mas não é bem assim, meu querido. Será que essa câmera daqui perto de mim, você já tá... Ai, tá bravinho? Ó, não vai apagar, que eu vou mandar pro seu editor agora. Não adianta ficar bravinho, não. Vem me dar um beijo. Vem me dar um beijo. Vem, você quer um beijinho. Essa trollagem foi sem limites. Eu achei que, primeiramente, assim, a princípio ele não ia cair, não. Mas o bichinho caiu. Achou que eu ia com tudo dar um beijão na boca dele, assim, ó. Mas, gente, eu e Mike é só amizade mesmo. Então, galera, quem gostou desse vídeo, dá aquele like que vai vir outras trollagens épicas trolando o Mike aqui nesse canal. Já deixa aí nos comentários algumas ideias pra que eu trolle o Mike. E, gente, ele que me aguarde. Porque nesse canal aqui, ó, vai ter muitas, muitas voltas pro Mike. Sério. Então, Mike, me desculpe. Me aguente. Que a Lessa Limites... Tá na área. Tchau, tchau, tchau.